Salve, 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 rapaziada. Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Mais um conteúdo aqui no canal nessa sexta-feira. Sexta-feira que costuma ser tranquila, virou véspera de decisão pro Atlético. O Atlético pega o Ipiranga amanhã, precisa virar o jogo. Perdeu a primeira partida por 2x1 lá em Erechim. Agora tem a responsabilidade de fazer a parte dele, fazer o dever dele dentro de casa e se classificar pra Copa do Brasil pra gente aí ter uma sequência na competição. É importante trazer o seguinte aspecto, é importante trazer o seguinte ponto. Além da decisão que a gente tem contra o Ipiranga, além do jogo importantíssimo que a gente tem contra o Ipiranga, também é o dia da estreia de Martim Varini como técnico do Atlético. Também é o dia de um novo recomeço em relação ao treinador que foi escolhido pra terminar essa temporada no comando do Atlético. Então a nossa intenção aqui é qual? É montar um time baseado nas ideias do Varini, óbvio, pra enfrentar o Ipiranga a partir também de algumas escolhas nossas. A partir também de algo que a gente acredita ser o ideal pensando no time do Atlético. Lembrando que o Varini é um técnico que deve manter muito o que o Juca vinha fazendo, tem alguma base do que o Wesley fazia, mas também tem um pouquinho de cuca. Então acho que vai ser uma grande soma de referências dos últimos trabalhos do Atlético. Tem algo de jogo direto, tem algo de transição rápida, mas também tem algo de querer ficar com a bola, valorizar passe, tentar ser protagonista do jogo. Então são ideias iniciais que a gente traz aqui pra trocar uma ideia. Eu vou pedir o seu like, se inscrever no canal, lembrar que a KTO é patrocinadora oficial do canal 3 pontos. Lá você pode se divertir com todos os mercados, todas as odds, QR Code na tela, pra você ir lá no site da KTO, utilizando o código 3 pontos, você ganha até 100 reais de bônus. Vamos abrir o campinho aqui, pra gente começar a escalar esse time. E eu quero começar a escalar esse time. Mas vamos começar da maneira tradicional, a gente escala e depois a gente posiciona, né? O time ideal pra mim é Bento no gol, voltando da seleção brasileira, da Copa América, Léo Godói na lateral direita, o Lucas Esquivel, nosso aquariano nato, na lateral esquerda. Não seria minha dupla de zaga, tá? Não seria minha dupla de zaga. Mas, como eu acho que também o Varini não vai fazer mudanças tão drásticas, eu vou botar o Thiago Heleno aqui. Eu gostaria de ver o Matheus Gamarra, mas eu vou botar o Thiago Heleno aqui na defesa. Então, Bento, Léo Godói, Kaique Rocha, Thiago Heleno, o Lucas Esquivel, Eric, também era outro que eu não gostaria de ver, apesar do Gabriel ter ido bem mal contra o Bahia e o Fernandinho, fazendo a dupla de volante. E o quarteto ofensivo, que tá longe de ser o quarteto ofensivo ideal do Atlético, mas Julimar pela esquerda, Bruno Zapelli como camisa 10, Zape Ludo como camisa 10, Lucas Diório na frente, Ô, Di Choro, ô, botãozinho do Di Choro, vambora. Lucas Diório na frente e o Thomas Cueijo pela ponta direita. Beleza. A gente tem o nosso time aqui escalado. Ah, Thiago, eu não iria com o Eric, eu não iria com o Thiago Heleno. É porque eu realmente acredito que esse vai ser o time, tá? Eu realmente acredito que esse vai ser o time e eu vou tentar criar uma formação pra que a gente possa potencializar quem tem que ser potencializado e também dar relevância pra quem não vive um grande momento. Primeiro de tudo, saída 3 mais 2, que é uma base do jogo do Varinho. Ah, Thiago, mas como é que você vai fazer essa saída de 3 mais 2? Calma. Vamos lá. Fernandinho vai ser esse cara. Thiago Heleno abre um pouquinho pela esquerda. Kaique Rocha abre um pouquinho pela direita. Eu trazer o Eric pra dentro. Eu trazer o Eric pra dentro como esse jogador de... Eu trazer o Eric pra dentro como esse jogador pra fazer a saída de 3. Por quê? Eu vou explicar pra vocês. Vamos posicionar primeiro os laterais bem abertos. Godói no corredor. Esquivel no corredor. Zapele vem um pouquinho mais pra cá. Flutuando mais pra cá. Julimar Coelho. Eu iria assim, tá? O Eric na saída de 3, ao invés do Esquivel, eu acho que um Eric que vem produzindo muito pouco, ele não deve jogar mais perto do gol. O Eric produzindo muito pouco, ele tem que jogar mais longe do gol. Primeiro ponto é esse. A gente dá um respaldo muito grande pro Eric pra ele ser um jogador com uma liberdade que ele não vem fazendo por antes dessa liberdade. A partir disso, eu pensaria no Eric sendo esse terceiro zagueiro, ajudando essa saída de bola. Acho que o Eric, entre os zagueiros, pode ter um passe mais qualificado ali. Se a gente quer um Eric mais à frente, talvez esse passe qualificado não surja. Mas entre os zagueiros, eu acho que o Eric tem total condição de ter esse passe mais qualificado. E você, jogando numa linha alta, porque a tendência é o Atlético ocupar o campo de defesa do Ipiranga, até por motivos óbvios de jogo de ataque contra defesa, se você precisar defender profundidade, se você precisar correr pra trás nessa zona em algum contra-ataque do Ipiranga, o Kaique tem até alguma boa recuperação, o Thiago é lento, o Eric pode fazer essa cobertura. O Eric pode fazer essa cobertura. Ah, Thiago, mas o Eric seria um terceiro zagueiro? Não. O Eric ajudaria na saída de três pra fazer com que esse primeiro passe dê uma qualificada, pra proteger profundidade, proteger dos contra-ataques do Ipiranga, e pra deixar mais à frente os jogadores com mais capacidade de gerar situações de gol, né? Então, a partir do momento que você tem o Eric por ali, você também dá mais liberdade pros laterais. A gente vai mudar a cor aqui pra marcar o corredor externo. Vamos botar de rosa. Lucas Esquivel bem aberto por um lado. Vou até tirar essa porfa de si. Lucas Esquivel bem aberto por um lado. Diz que os cruzamentos do Esquivel vão ser muito importantes. E o Léo Godói muito aberto do outro. Não acho que é razoável ficar esticando bola pro Léo Godói achando que ele é o Madson. Se você quer botar o Léo Godói em profundidade, eu acho que você tem que entender que essa bola é pro Léo Godói dominar e cruzar. Não pro Godói dar um toque rápido pra dentro da área. Isso não potencializa em nada o jogo do Leonardo Godói. Leonardo Godói que vende partidas ruins. Eu acho que ele precisa de aproximação. Ele precisa do ponta chegando aqui pra trabalhar com ele. De um meio aqui pra trabalhar com ele. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Acho que vamos precisar e muito dos cruzamentos do Esquivel. Brincadeiras à parte em relação ao Lucas Esquivel. Acho que é uma peça muito importante em momentos que você pega defesas muito fechadas porque é um bom cruzador. E é impossível não rir depois de falar isso. Mas é realmente um jogador que vem com alto índice de participações em gol na temporada e um jogador que tem essa qualidade principalmente quando você tem um jogador de referência na área como o Lucas Diorio. Então, acho que faz sentido você dar liberdade tanto pra Esquivel, você dar liberdade tanto pro Léo Godói. Que eu acho que aí é... Você ganha jogo pelo lado. Fernandinho e Isapeli. Se aproximando por dentro. Fernandinho e Isapeli são dois dos jogadores mais técnicos do Atlético. E eu acho que eles poderiam facilitar muito o ritmo. A gente vai precisar de um ritmo acelerado de jogo. A gente vai precisar de um ritmo intenso de jogo. Então, a partir de Fernandinho e Isapeli, eu acho que essa bola circula de maneira mais consciente, de maneira mais inteligente, de maneira mais direcionada e de maneira mais rápida. Você exigir, por exemplo, que o Eric faça essa circulação de bola, você naturalmente vai ter uma lentidão maior nesse cenário. Beleza? Beleza. E acho que assim, você vai ter dois dos jogadores mais criativos, né? Se você quer alguém pra botar um companheiro na cara do gol do Atlético, cara, você vai fazer uma lista de três, você vai fazer uma lista de cinco, você vai fazer uma lista de dez, você vai citar a capacidade criativa do Bruno Isapeli, a capacidade criativa do Fernandinho. E por dentro, você teria os pontos. Por quê? Tendência que os caras venham com três zagueiros, né? Tendência que os caras venham com três zagueiros. Então, a partir do momento que os caras vêm com três zagueiros, não adianta você abrir os pontos e deixar eles terem superioridade numérica por dentro. Então, você bota o Julimar na responsabilidade de um zagueiro de óleo, não é responsabilidade de um zagueiro, ou o coelho não é responsabilidade de um zagueiro, você tira a sobra. Então, você vai estar botando o seu zagueiro, o seu atacante, numa condição de confronto direto, numa condição de estar sempre se enfrentando. Isso acaba provocando erro. Óbvio que você pode ter uma mobilidade do Coelho, vindo aqui, cruzando bola. Óbvio que você pode ter uma mobilidade do Julimar, mas eu deixaria o corredor externo com os laterais. E óbvio, o Diório, bem dentro da área, para ser alvo desse jogo aéreo, para ser alvo desses cruzamentos. Tentar aproveitar ao máximo essa fase que o Diório vive. Acho que, depois de ser alvo de muito deboche, acho que a mobilidade, a capacidade de finalização do Diório, mostra que o Diório pode ser um jogador útil, mais do que útil. Acho que ele pode ser um jogador importante. Essa escalação, para mim, é suficiente para a gente passar do circo. Essa escalação, para mim, é suficiente para a gente passar do Ipiranga. E se for bem coordenada, é uma escalação que, beleza, você vai ter o Canóvio durante a temporada, você pode ter uma mudança na zaga, mas é uma escalação que tem bastante potencial de superioridade numérica por dentro, bons jogadores preenchendo o corredor, uma proteção maior contra transições. Você sabe, uma proteção maior contra transições, a partir do Eric. Acho que é uma escalação que acaba te protegendo como um todo. Ah, Thiago, mas você acredita que a gente vai passar do Ipiranga? Com essa escalação, acredito. Com essa escalação, o time começando bem o jogo, ritmo intenso desde o primeiro minuto, que é algo que o Varini promete, e eu espero que o Varini consiga entregar essa intensidade, eu acredito que a gente tem condição de passar e avançar bem nas Copas. Mas a intensidade, a gente tem que entender que não é correria. A intensidade que o Varini promete, a circulação de bola rápida, jogadores sendo colocados em condição de estar acelerando a todo momento, como, por exemplo, foi o gol do Atlético contra o Ipiranga. Foi um baita lance intenso. A aceleração de bola dos Apele, a infiltração do Canobi, a invasão da área do Canobi, a finalização do Canobi. É isso que a gente precisa, esse tipo de lance rápido, que desafia a capacidade de reação do zagueiro do Ipiranga. Viu na escalação aqui? Assim, cara, dá até uma tranquilidade, mas eu nem sei se vai ser essa escalação. Mas se fosse para montar o time assim, eu montaria. Beleza, pessoal? Pode comentar a escalação de vocês aqui embaixo, pode comentar o que vocês acharam. Tamo junto, é nóis. Vamos continuar produzindo bastante conteúdo para esse jogo, mas o primeiro time de Martim Varina eu iria nesse sentido.